Agora sim, nós vamos com Sérgio Braga e as notícias da Pecuária. Se for pensar na expectativa, Karina Botião e amigos do Tempo e Dinheiro, a expectativa sempre é positiva, mas a realidade nesse momento mostra uma pressão muito grande sobre a rouba do boi gordo e uma sexta-feira típica, poucos negócios, teste da indústria, ou a indústria testando preços menores para a rouba daquilo que estão sendo praticados hoje. E esta é uma realidade, não tem como fugir, é uma unanimidade entre os analistas de mercado que vem observando o aumento da oferta em boa parte ou se não a maior parte das praças pecuárias em todo o país. Esse é um período do início de uma safra abundante, principalmente em relação observando o clima. Para a reposição é uma outra história, isso é favorável, segundo analistas, para quem vai fazer a reposição? A recria, a engorda, é um bom momento para adquirir animais de reposição. Quanto ao mercado do boi gordo, vamos dar uma olhadinha lá na B3, essa variação positiva, hoje o mercado segue aí do lado precificando, variação positiva, mas veja só com as cotações lá embaixo. O maio é R$ 225,35, estável, o junho R$ 227,70, julho R$ 232 e agosto R$ 233. Indicador CP, ontem R$ 225,90, recuou 0,26%. Agora três entre 32 praças pesquisadas pela Scott tiveram queda para o boi comum a prazo. Já descontado, R$ 223,50, Barretos, Arassatuba, São Paulo. Oeste do Moranhão, R$ 197, Alagoas, R$ 236,50, Paragominas, R$ 218,50 na prazo. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Nós temos a região sudeste, Rondônia, R$ 187. Tocantins ao sul, R$ 202,00, a média do estado do Rio de Janeiro, R$ 207. Campo grande, R$ 216,50 também na prazo. Ibervili Neto comentou conosco o mercado do boi gordo. Olá, Ibervili. Olá, Braga, olá a todos. Braga, o cenário dessa semana realmente veio mais pesado. O cenário de safra que chegou, o final de safra, se chegar na seca, ela exige que o pecuarista ou coloque esse animal num sistema mais intensivo pra colocar mais algum peso ou venda. E isso não é novidade, acontece todo ano, salvo alguma exceção. Nós tivemos muito poucos anos nos quais o mercado passou direto, positivamente, por esse período. Então, aqui a gente tá falando de algo que era esperado, mas na hora que chega essa pressão de baixa não é nada agradável pro pecuarista que ainda tem gado pra vender nesse período. Então, isso é fato. A gente não tá observando, tomando São Paulo como referência, o mercado não tá derretendo, mas o mercado observa escalas mais alongadas e observa preços um pouco menores. Então, o mercado cedeu realmente nesses últimos dias. A gente tá falando de um cenário parecido em diversas praças, algumas regiões com ajustes um pouco maiores, mas a cara de um mercado pressionado é generalizada. E a gente tem que acompanhar agora como que isso vai evoluir, até que ponto esse alongamento das escalas vai continuar se mantendo ou se houve essa desova e daqui a pouco a gente vai já ter esse enxugamento de oferta. Na nossa expectativa, maio e junho devem ser complicados do ponto de vista ainda de oferta. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai ter um mercado caindo por todo esse período, porque nós temos um escoamento doméstico que, apesar da situação econômica de cautela, ele tem absorvido uma quantidade importante de carne nesse começo de ano e a gente tem um cenário de exportações que estão indo muito bem, com recordes todos os últimos meses, de dezembro pra cá, pelo menos. Março não foi recorde pro mês, mas foi recorde de média diária e todos os outros os recordes mensais. Então, o cenário de escoamento está positivo. Agora a gente tem que acompanhar como que essa oferta vai evoluir nas próximas semanas. O mercado atacadista agora entra na fase de segunda quinzena, que é um pouco mais lenta. Tem sentido isso, tem ocorrido ajustes negativos, mas vamos acompanhando. De maneira geral, o mercado está mais pressionado, com ajustes negativos, mas não tem derretido, se a gente tomar São Paulo como referência, por exemplo. Um abraço e até mais. Obrigado, Ibervilha, até segunda-feira. E ontem no clube nós falamos com o Valdeci Folador, que é presidente da Associação de Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia que se abateu no Estado, os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas ele seguiu firme, dizendo que a hora é de tristeza, mas de reerguer e seguir em frente. Ouça um trechinho dessa entrevista. Olha, Braga, eu diria para os produtores aí que foram atingidos, que eu sei que é difícil falar isso e falar que a boca é fácil, mas fazer é complicado, é levantar a cabeça e aos poucos tentar ir botando em ordem aquilo que a água, a chuva danificou, estragou a propriedade, porque não foi só a suínocultura da propriedade, as propriedades são todas pequenas e o produtor dentro da sua propriedade, além da sua indocultura, tinha lá outras atividades, a produção de milho, de soja ou qualquer outro tipo de produção agrícola e o solo também foi praticamente todo devastado, todo levado. Então, mas não adianta, a gente tem que chorar para passar o momento, é do ser humano, isso a parte emotiva, mas depois disso é levantar a cabeça e seguir aos poucos aí e nós, quanto a entidade, estamos acompanhando aí as medidas do governo federal aí de prorrogação das dívidas que venciam no dia 1º do 5º até 14 de agosto de 24º, agora ficam todas prorrogadas junto aos bancos, parcela de custeios e investimentos, para nesse meio tempo, para ver o que o governo vai, junto conosco, construir de alternativas que venham a beneficiar os produtores aí que tiveram perdas por causa da chuva, não só naquela região, mas nas demais regiões que também foi atingida. Então, essa janela é importante para que o produtor possa ter um pouco de tranquilidade nesse aspecto e vamos ver o que você consegue construir para frente aí de ajuda a nível estadual e federal para os produtores fortemente atingidos aí. Está aí todos torcendo, sem dúvida nenhuma, pela recuperação do estado do Rio Grande, do Sul, a força que a gente transmite aos produtores atingidos por essa tragédia. Aliás, a todo o povo gaúcho. Carina, boa tarde. Obrigada, Sérgio. Boa tarde para você. Obrigada pelas informações de hoje, viu?